salve amigos fabrício falando como é que vocês estão tudo bem pessoal hoje foi um dia atípico porque porque eu não pude operar na parte da manhã e como estava com um tempo na parte da tarde resolvi operar tarde pessoal e quando você sai da do teu planejamento daquilo que você está acostumado a fazer você já tem meio caminho andado pra dar merda pra você fazer uma cacaca né e eu comecei operando na parte da tarde já tive aqui ó de cara uma bela de uma ré já tomei um stop ele já na largada na primeira operação do dia é o que eu deveria ter feito pessoa deve ter parado já que nesse primeiro stop falar não deixa isso aí pra lá amanhã é outro dia vou voltar a operar amanhã no meu horário normal dentro do meu planejamento normal o que que eu acabei fazendo eu acabei continuando operando né e eu considero que eu até que tive sorte porque eu consegui aqui a fazer algumas operações no índice tá o stop lá que eu tomei foi no dólar tá eu acabei fazendo algumas operações no índice aí que conseguiu né me tirar lado do negativo que eu tava e até fechei o dia aí com um resultado positivo mas é o que eu digo pessoal nem sempre o resultado financeiro é reflexo do que foi o teu dia eu não gostei das minhas operações de hoje porque eu saí completamente do meu plano de trade tá eu fiz um número de operações muito maior do que eu deveria porque para tentar recuperar essa ré que eu tomei aqui tá então como geralmente eu faço duas operações por dia no no índice a primeira foi aqui e a segunda foi aqui eu tinha que ter parado dia aqui ó ó e eu não ia parar positivo né porque eu consegui subir para cima do zero com as duas operações que eu fiz e o que que eu acabei fazendo o pessoal eu acabei fazendo mais todas essas operações aqui ó ó e para bater lá na minha meta do dia tá ou seja foi um um dia que eu fiz kkk eu não poderia ter feito o que eu fiz hoje tá certo porque eu saí de uma coisa muito importante que é isso aqui ó plano de trading você tem que ter definido o teu plano de trade aqui você vai definir qual vai ser o seu horário de operações quais os ativos que você vai operar qual vai ser o teu operacional que você vai usar para operar você vai ter que ter definido quais serão os seus limites e presta atenção quando a gente fala limites a gente fala de ganhos e a gente fala de perdas e a gente também fala de número de operações que foi justamente onde eu falhei hoje se você não tem isso bem definido no teu plano de trade você cada dia vai agir uma forma dependendo dos resultados que você tá tendo e às vezes você tá tendo resultados ruins 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 e você não para nos seus limites e você se atola no fundo do poço de tantas perdas que você tem no dia às vezes ao contrário às vezes você tá indo bem e você começa a operar cada vez mais operar 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 de repente você devolve tudo que você ganhou e ainda fica negativo ou seja se você não conseguir o teu plano de trade de forma extremamente rigorosa você tem um comportamento militar no teu plano de trading a chance de você fazer bobagem é grande e como eu falei se você abre uma exceção porque quer que seja você abre outra abre outra abre outra hoje simplesmente pelo fato de eu operar fora do horário eu já acabei infringindo outras regras do meu plano de trade e deu sorte na gata porque poderia ter dado uma puta de uma cagada como já deu muitas vezes ou seja é um dia que eu fechei positivo e que para mim foi muito ruim porque eu não seguir o meu plano de trading desenvolva o seu estudo e sobre esse assunto crie regras e formas de você se bloquear no seu plano de trade e saiba que essa é a única forma de você conseguir se se dar bem no day trade valeu pessoal amanhã é outro dia vamos ver se volta tudo ao normal e a gente consegue fazer um bom dia seguindo todas as regras valeu turma é o próximo vídeo tchau tchau e aí 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 e aí